Hércules Foi imposto a Hércules que se colocasse a serviço de seu primo Euristeu, rei de Micenas. Este temia que com o crescimento do prestígio do grande herói, Hércules tentasse tomar seu trono. Assim, Euristeu lhe impõe um trabalho que parecia impossível, ele deveria exterminar um gigantesco leão que aterrorizava as florestas da argolha. Tal fera atacava os rebanhos da região e após devorar alguns homens desenvolveu um apreço pela carne humana. Diziam que a besta era filha do monstruoso tifão e por isso haviam boatos de que seu couro era invulnerável a armas tradicionais. Hércules armado com seu arco e flecha e seu poderoso porrete partiu para tentar caçar a criatura. O herói passou algum tempo nas florestas de Nemeia em busca do leão até que finalmente encontrou um rastro que o levou até a caverna onde o monstruoso felino se escondia. Hércules adentrou o covil do monstro que estava repleto de ossos de animais e crânios humanos. Do fundo da caverna era possível ouvir o som da respiração do grande animal. Hércules avista a fera sobre uma pedra e dispara uma de suas flechas contra a cabeça do animal. Mas esta recoxiteou sem causar-lhe nenhum dano. Furioso o leão solta um poderoso rugido e se prepara para atacar. Hércules e o leão saltam um contra o outro. O leão expõe suas poderosas garras enquanto o herói ergue sua clava. Hércules atinge a cabeça da criatura que apesar de um impacto devastador resistiu ilesa ao golpe. Percebendo que suas armas são inúteis, Hércules parte para um combate corpo a corpo com o leão. A fera trava suas garras em seu adversário que resistiu a dor lancinante dos ferimentos. Hércules consegue envolver o pescoço do animal com seus poderosos braços e dá início a um estrangulamento mortal. O leão de Nemeia não conseguiu resistir a força do herói e sucumbiu. Fazendo uso das garras do próprio animal, Hércules conseguiu arrancar seu couro e retornou a Micenas. Euristeu ao ver Hércules retornar vestido com a pele do animal, temendo por sua vida se escondeu dentro de um tonel de metal. E assim Hércules completou seu primeiro trabalho. Música 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 Música